Dança Kuduro! A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Quando o seu Kuduro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Dança Kuduro, morena, que o teu Kuduro é demais Dança Kuduro, morena, que o povo bailou No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar O héroe, o héroe, o héroe Quando o seu Kuduro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Dança Kuduro, morena, que o teu Kuduro é demais O héroe, o héroe, o héroe Baila Kuduro, morena, que o meu Kuduro é demais E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Sabes quem chegou O ritmo, o ritmo, o ritmo do amor E vamos todos a cantar Quando danças comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar no meu Sobe a tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Quando tu estás aqui Oi, 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 oi Eu entrego-me a ti Oi, 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 oi Dois corações, um só coração Tuas paixões, um só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão O que eu sinto no meu coração O que eu sinto no meu coração É amor, é amor O que eu sinto no meu coração O que eu sinto no meu coração É amor, é amor É amor Vámonos arriba Abajo Derecha Izquierda Vámonos arriba Abajo Derecha Abrazo Vámonos arriba Abajo Derecha Vámonos arriba Abajo Derecha Abrazo 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 É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, paixão É amor, é amor, é amor É amor, 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 é amor, é amor Música Bicho, 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 b DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque ela quer dançar comigo Dança com todos Pra um play DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque ela quer dançar comigo Dao menos E é o bicho DJ aumenta o som, porque ela quer dançar comigo E é pra dançar Sem burro Basta a palma galera Basta a palma galera Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo O FIÇO O FIÇO O FIÇO O FIÇO O FIÇO O FIÇO Tem mulher solteira aí! Tem mulher solteira aí! Tem mulher solteira aí! Tem mulher solteira aí! N proseira aí! Tem mulher solteira aí! E aí E aí E aí E aí E aí